Elas tinham mais detalhes arquitetônicos que as novas. Um capricho maior com os detalhes das casas. Vejamos, por exemplo, essas janelas antigas, esse detalhe todo, as portas, as portas talhadas. Hoje em dia não é só aquelas barras de alumínio, que são as esquadrinhas. A estrutura é uma caixa. Enfim, é isso aí. Produzido por José Magalhães. Namastê.